Olá pessoal, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é um projeto, projeto do grupo lá do WhatsApp É um projeto rotina do banho do bebê, aí ficou livre, ficou livre Quem quisesse gravar a rotina do banho da noite ou do banho da tarde ou do banho da manhã Ficou livre pra escolher e eu gravei a rotina do banho da noite aqui em casa O banho da noite é dado pelo meu marido, geralmente, tá? E eu dou mais o banho do dia da Heloísa Então, quem deu o banho na Heloísa foi o meu marido, porque eu resolvi gravar a rotina da noite, tá? Porque de dia ela vai pra creche Então, é mais os fins de semana que eu dou banho na Heloísa Aí, o link dos canais das meninas que estão participando do projeto tá aqui no box de informação Então, corre lá nos canais delas Veja o vídeo delas, se você não for inscrito no canal, se inscreva e dê like e compartilha o vídeo aí na rede social Um super beijo e vem assistir o vídeo com a gente Ela tá usando esse sabonete de amêndoas Só tem esse aberto no momento E essa esponjinha dela, que eu dou banho nela E de shampoo só tem um, usando também no momento que eu não fico abrindo muitas coisas Então, ela tá usando esse Snoopy de aloe vera, shampoo infantil Aloe vera e malvo E o condicionador de aloe vera e malvo da Snoopy Da mesma linha, tá? Agora eu vou mostrar pra vocês o que eu vou usar na troca dela Aí, na troca dela, meninas Eu tô usando nesse mês Essas duas fraldas, tá? Depende da hora que ela vai tomar banho Se ela tomar banho um pouquinho cedo Eu visto essa fralda Aí, lá por umas 9, 10 horas Eu coloco essa Se ela tomar banho 7, 6, 8 horas Eu já coloco essa fralda aqui Porque ela acorda cedo no outro dia Tá? Essa daqui é a da Sapeca Em breve eu vou fazer resenha dessa fraldinha Essa fraldinha eu uso durante o dia E essa é a Premium Care Que eu uso à noite, tá? Então, dependendo da hora que eu for dar o banho nela Ou eu uso essa, ou eu uso essa, tá? Aí eu deixo aqui Se precisar usar lenço Eu tô usando esse lenço da Granado O banho da noite eu passo esse perfume da Johnson's Passo o cremezinho da Johnson's Body Lotion Ela tá usando essa Bepantol Preventiva Aí, gente Se ela tomar banho cedo Cedo que eu falo mais 6 horas 7 horas Eu visto só uma blusinha assim Nela Que é a pijaminha, ó E uma calcinha junto, né? Porque aqui no Mato Grosso é muito quente Então, eu geralmente uso só Uma blusinha e uma calcinha Se já for mais tarde da noite O banho dela Eu já coloco o pijaminha comprido, tá? Porém, se eu não precisar usar o pijaminha comprido Mais cedo E ela só vestir isso Quando for na hora de pôr essa fralda Mais tarde Eu coloco a roupinha de frio nela, tá? Porque ela é bem friolenta A Eloisa E é isso As coisinhas que eu uso No banho dela, tá? Esses são os produtos da troca dela Agora Ela tá com um ano e oito meses Agora eu vou mostrar o banho dela pra vocês A única diferença que eu vou acrescentar hoje Porque tá com bastante perna e longo É o repelente dela Então, ao invés de eu passar o creme hidratante Eu vou passar o repelente Pronto Outro Ó, outra Aqui, 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 ó Belou Pronto Uma remédia bonitinha Esse foi o resultado final Da rotina do nosso banho Fala Quem gostou do vídeo Dá um joinha Se inscreve no nosso canal E corre lá pra assistir o vídeo Das outras meninas do projeto Que tá super interessante Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau